Devagar Eu me vi Descobrindo você Tarde pra Desistir Ou tentar Me esconder Não há Pra onde Fugir É o que Eu queira Não há Por que mentir Eu sinto Saudades Sinto Saudades Eu Não vou Deixar O dia amanhecer Antes de você Me pedir pra ficar Eu não Vou deixar O dia amanhecer Antes de você Me pedir pra ficar Me pedir pra ficar Devagar Eu me vi Descobrindo você Tarde Tarde pra Desistir Ou tentar Me esconder Não há Não há Não há Onde fugir Não há O que eu Queira Não há Por que mentir Eu sinto Saudades Sinto Saudades Eu Eu não Vou deixar O dia amanhecer Antes de você Antes de você Me pedir pra ficar Eu não Eu não vou deixar Eu não vou deixar O dia amanhecer Antes de você Me pedir pra ficar Tempo pra deixar O tempo acontecer Sem medo de viver Ou de não valer a pena Tempo pra deixar O tempo acontecer Sem medo de viver Sem medo de viver Ou de não valer a pena Eu não Vou deixar O dia amanhecer Antes de você Me pedir pra ficar Eu não Vou deixar O dia amanhecer Antes de você Me pedir pra ficar Eu não Vou deixar O dia amanhecer Antes de você Me pedir pra ficar Devagar Eu me vi Descobrindo você Descobrindo você Devagar Eu me vi Descobrindo você Obrigado 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 ек